A Prefeitura de Aparecida de Goiânia, por meio da Secretaria de Indústria e Comércio, inaugurou nesta terça-feira a quarta unidade da Casa do Empreendedor, localizada na Praça Céu das Artes, na Avenida Bela Vista, no Parque Flamboião. Na ocasião, o prefeito Vilmar Mariano assinou um convênio do município com a Goiás Fomento, programa do governo de Goiás que oferece crédito para diferentes objetivos econômicos e necessidades. Fazer um agradecimento especial aos nossos líderes aqui, as pessoas que cobraram isso aqui. Maione Padeiro, Antônio Brito, Almeida, que tanto cobrou isso aqui, que pudesse vir para cá, Casa do Empreendedor, para aquelas pessoas que queiram empreender no nosso município, estar praticamente dentro da sua casa aqui para vir cá e fazer o seu cadastro aqui e empreender com nós. E o nosso amigo Leopoldo, que é o presidente da CIAG, que é o nosso amigo que está presente aqui, o Romero Filho, que é o diretor da Casa do Empreendedor, enfim, todas aquelas pessoas que contribuem para que a cidade de Aparecida possa chegar aos 100.000 CNPJ ativos, que é o nosso objetivo, né Leopoldo? Rumo aos 100.000. Rumo aos 100.000. Vai ter, sim, todas as casas do Empreendedor, mas a gente quer implementar muito mais que a linha de crédito, a gente quer fazer uma previsão importante com o governo do estado, para que a gente possa ajudar mais aquelas pessoas do micro e pequeno empreendedor, que é empreendedor no nosso município, tem uma linha de crédito específica para isso. Até uma linha de crédito municipal, eu já pedi para o meu secretário Einstein estudar uma linha de crédito que possa ajudar essas pessoas. Aparecida de Goiânia é esse gigante que você vê cresceu e apareceu para o estado de Goiás e para o país. Então, a região leste é uma região muito importante da cidade de Aparecida. São aqui que estão sendo implantados vários projetos importantes. O polo empresarial está um pouco mais acima, lá perto do CEPA, onde a gente vai fazer a demolição agora, dia 18. E já fazer um convite para vocês que queiram participar. Dia 18, o governador Caiado vai estar aí para a gente demolir aquilo lá e para dar para os empresários ocuparem aquele espaço ali. O aeroporto está do lado, a UFG está lá. E tantas coisas importantes que estão acontecendo por aqui na região leste. Esse é um compromisso que nós temos, não só com a cidade de Aparecida, mas com o morador que aqui está ajudando a nós a construir a cidade cada dia melhor. O diretor-presidente da agência Goiás Fomento, Euripe de José do Carmo, destacou a importância da parceria com a cidade. Bem, o governador Ronaldo Caiado tem uma preocupação muito grande de dar condições ao pequeno, médio e micro empresário no sentido de fazer os seus investimentos para gerar renda, para gerar, acima de tudo, emprego. E para isso, nós estamos aqui com toda a estrutura da Goiás Fomento para levar essas linhas de crédito a essas pessoas. Diga-lhes de passagem que em Goiás Fomento temos linhas de crédito com taxas muito abaixo do mercado, inclusive com prazos longos. Os bancos comerciais normais normalmente querem emprestar recursos a curto prazo na maior taxa possível. Nós estamos aqui para fazer o contrário. Nós queremos emprestar recursos com a menor taxa possível, no maior prazo possível, para dar prazo. Que os seus empreendedores façam os seus investimentos, trabalhem com os recursos e tenham condição de ter o retorno para aí sim honrar os seus compromissos. Então, eu julgo de suma importância a Goiás Fomento e, graças a Deus, temos tido esse apoio do governador Ronaldo Caiado. Não tem faltado recursos para a gente atender, principalmente ao pequeno e micro empresário. Bem, já quase que voltou à normalidade as operações de crédito na Goiás Fomento. E na época também, inclusive da pandemia, nós fomos muito presentes, emprestando recursos, inclusive facilitando o máximo possível a concessão dessas linhas de crédito, porque é um momento muito difícil. Então, o Goiás Fomento foi presente, graças a um empenho, volta afirmado, o governador Ronaldo Caiado, inclusive, exigiu que a gente desse a maior facilidade possível para que as pessoas, naquele momento, tivessem condição de pegar os seus recursos. E isso se passou, graças a Deus, já quase voltando à normalidade. Então, nós prosseguimos com a nossa linha de crédito, com as nossas operações, inclusive, com toda a nossa equipe visitando as empresas e colocando, qual é a sua mente, à disposição daqueles que têm a necessidade. Outras três unidades da Casa do Empreendedor estão em pleno funcionamento na Avenida Independência, no setor Cidade Livre, no SAC, da cidade administrativa Maguito Bilela, e no Garavelo Center Shopping, no setor Garavelo. Para nós é uma alegria imensa, mas é uma unidade da Casa do Empreendedor, é a nossa quarta unidade da Casa do Empreendedor, agora na região leste de Aparecida, a região do Santa Luzia, Jardim Olímpico, Parque Flamonhã, Baixo São Jorge, Parque Trindade, uma região muito adensada, e que, com certeza, há muitos já precisavam de uma Casa do Empreendedor, uma unidade do empreendedor, onde o prefeito está mais próximo da comunidade, onde o poder público está mais próximo da comunidade, ouvindo os clamores, ouvindo a necessidade dos empreendedores, daqueles fundos de quintal, que têm um pequeno negócio, e que precisam de formalizar. Agora é o momento dele estar recebendo todas as instruções por parte da equipe aí da superintendência, da micro e pequena empresa, que vai levar aí para ele o conhecimento, como abrir um negócio, vai formalizar o seu negócio, tendo o CNPJ. Com certeza, isso vem melhorar muito a região de Aparecida e Goiânia, principalmente a região leste aqui, que é muito carente, que nós entendemos que agora, cada vez mais, está buscando o seu espaço, e com merecimento, não é o meidinho, é o merecimento, a região aqui é muito importante para Aparecida. A importância é que você sai de uma localidade onde está muito concentrado e vai para onde a cidade está crescendo. Eu acho que esse movimento de ter uma casa do empreendedor em uma região e em outras regiões é muito importante, porque Aparecida e Goiânia é muito esparramada. Aparecida e Goiânia tem vários grandes núcleos, tipo assim, Vila Brasília, Garavelo, região do centro, aqui a região leste, aqui que pega Santa Luzia, São Pedro, Parque Flamboiã. Então, na realidade, a vinda da casa do empreendedor é muito importante para os micro e pequenos empresários, principalmente. Eu acho que isso aí foi uma expertise muito boa da prefeitura em trazer para os empresários, para os pequenos empresários, trazer oportunidade, trazer geração de emprego, crescimento e empreendedorismo. Empreender sempre é bom. Muita gente quer empreender e às vezes não sabe como. E a casa do empreendedor faz essa ponte de não sabe como, como acontecer. Eu acho que isso é bacana, porque muitos micro e pequenos empresários, muitos grandes empresários hoje, começou numa garagem de casa. Então, eu acho que isso é bacana demais, porque vai gerar muita oportunidade. E gerar oportunidade é uma coisa, assim, muito grandiosa. Lideranças da região também comentaram sobre a importância da casa do empreendedor, que há muito tempo era esperada pela população. Bom, a gente recebe com alegria. É uma luta que a gente já vem aí defendendo há anos, desde a gestão do Maguito, através do, então, secretário Marcos Bernardes. Depois, a gente teve a gestão do Gustavo, que se comprometeu, e na gestão aí do secretário Marluz, conseguiu o autorizo. Na última visita que o prefeito esteve na sede da CIRLAG, a gente defendeu aí trazer a cada empreendedor para essa região, que vai atender aí todos os empreendedores, ajudando a tirar da informalidade, e colocamos a CIRLAG à disposição. Colocamos aí a sede da CIRLAG para receber a esse tão esperado benefício, mas foi colocado aqui na casa, na Praça Céus, onde terá todo o apoio nosso da CIRLAG. Bom, é uma região pujante, que tem um comércio aí que se destaca, hoje, com os empreendimentos imobiliários. Agora, nós temos aí seis polos industriais, está vindo aí, lançado aí pelo governador, mais um polo, o polo aeronáutico, o aeroporto, a universidade, uma região que ainda é ilhada pela BS-153, e essa região que nós temos aqui, até conhecida, região moteleira, esperamos aí, vamos estar cobrando do prefeito ainda nessa gestão que a gente traga o elevado da BS-153 para interligar a outra região de Aparecida e aquela ali de frente ao dia a dia que é chamada de ferradura. Assim, ajuda a desilhar essa região que é tão promissora. Muito importante, realmente, eu tenho meus 38 anos que moro aqui nessa região vereador por dois mandatos e sempre a gente vem pedindo que essa casa do empreendedor vem para essa região. Devido a essa região, é uma região muito grande, uma região que tem muita indústria, muito comércio, é uma região que mais desenvolve hoje, em Aparecida, é essa região. É uma região que 100% de água, de esgoto, de asfalto é uma região que realmente vale a pena morar aqui. E nós temos muitas pessoas, muito médio, pequeno, empreendedor que necessita realmente desse apoio que o prefeito e o secretário estão trazendo para esse local. Vai ser muito bom, vai ajudar a desenvolver a nossa região, vai desenvolver a nossa cidade e eu acredito que o povo, os comerciantes, os pequenos comerciantes, vão ficar muito felizes com essa casa do empreendedor aqui nesse local. Você acredita que a vinda do aeroporto também para a região leste, também é um método de fazer com que as pessoas invistam mais aqui nessa região? O aeroporto vai ficar aqui pertinho, vai gerar muito emprego, muita economia aqui, vereador? Com certeza, o aeroporto vai trazer uma grande valorização para a nossa região leste. Inclusive, é uma região que muito cresce. Eu acredito que nós precisamos agora de trazer o linhão da Saneágua, da Rede, para nós colocar água nesses outros setores aí que realmente não tem água. Aí eu acredito que mais ainda o desenvolvimento vai vir para essa região leste. É uma região que mais desenvolve. Hoje, em Aparecida, é essa região. Música 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 Música